E o gerente regional da Caixa alertou ainda, pessoal, sobre os golpes que são aplicados por conta da liberação do saldo das contas inativas do FGTS. Vamos dar uma olhadinha no que ele disse. O trabalhador tem que estar atento até dia 31 de julho que a Caixa, toda a movimentação, toda a informação é somente pelo site e pelos canais oficiais. Então o trabalhador não pode fornecer a senha, digitar a senha, número de PIS, cartão, em nenhum site que não seja o oficial da Caixa, que é o caixa.gov.br. Fora isso, não é correspondente à Caixa? Não, a Caixa é somente pelo site oficial, ou pelo 0800, ou pelas nossas agências.